Sou o Marco Antônio Laje, prefeito de Itabira. Estou aqui hoje com muita alegria apresentando o plano de metas do município para o nosso governo até o final de 2027, com mais de 600 milhões de investimentos na nossa cidade em todas as áreas. Separamos as secretarias todas em cinco eixos e os investimentos vão desde o desenvolvimento econômico ao social, saúde, educação, esporte, lazer, juventude, idosos. Estamos pensando em uma cidade que vai cuidar do Itabirano agora, nesse nosso mandato, e preparar a nossa cidade para um futuro mais sustentável, para um futuro mais seguro para a nossa gente. Então, aqui hoje apresentamos um resumo de um plano de metas com mais de 90 projetos que serão entregues no nosso governo, identificados pelo orçamento que nós temos. E o esforço da Prefeitura e de todas as secretarias é fazer com que pelo menos 20% do orçamento seja realizado para obras, para investimentos no nosso município. Isso seguramente é muito acima da média nacional. Os municípios do Brasil normalmente investem 5% do orçamento. Então, isso é inédito, é novo, mas faz parte de um esforço do nosso governo. Nós temos a grande missão de emancipar a economia da cidade, além do minério, além do minério de ferro, e gerar qualidade de vida. Então, os eixos fundamentais é isso. Infraestrutura, qualidade de vida, emancipação econômica do nosso município, para que nós tenhamos qualidade de vida em todos os aspectos, inclusive na educação e na saúde. Aproveitando que nós estamos no mês de outubro e comemorando aqui o mês da indefesa da preservação do câncer de mama, que é já tradicional, e a gente também mandar essa mensagem. Na saúde pública, nós investimos muito menos hoje na atenção secundária, nos exames, e a gente quer rapidamente fazer investimentos importantes na prevenção, na saúde preventiva, para que todas as mulheres possam evitar o câncer de mama, inclusive tendo acesso à tecnologia, acesso ao atendimento na nossa cidade, na nossa policlínica e no nosso sistema de saúde, de uma maneira geral, para cuidar bem da saúde, cuidar bem das crianças, dos adolescentes, desde as gestantes, cuidar da vida, desde as gestantes até os nossos queridos idosos. Obrigado.